Fala galerinha, tudo bom com vocês? Vamos continuar hoje sobre... Fisico-química e soluções. Isso mesmo, vamos falar agora sobre as dispersões. Então não confunda aí solução com dispersão. Não é toda dispersão que é uma solução, não. Então agora, chama a vinheta, vai. Vinheta! E aí galerinha, já fica ligado e nas nossas redes sociais, que é o Instagram, o Facebook e o nosso site. Isso mesmo, www.quimicasimples.com.br Não se inscreva de já deixar o seu joinha aí, curtir. E também se inscrever no nosso canal para pegar todo o nosso conteúdo semanalmente, beleza? Então vamos para a aula. Bora para a aula, vamos para a aula. E aí galerinha, vamos entender quais são os tipos de dispersões possíveis dentro das misturas. Lembrando que lá na aula 4, lá da outra química lá, que é a química geral, nós falamos sobre as misturas homogêneas e as misturas heterogêneas. E a gente lembra muito certinho que nesse vídeo falamos que tem alguns peguinhas que você pode confundir, tipo sangue, tipo leite, tipo algumas outras estruturas que parecem ser misturas homogêneas, mas na verdade são misturas heterogêneas. E agora eu vou falar um pouquinho disso aí para vocês. Temos aqui então alguns tipos de dispersões. Soluções verdadeiras, soluções coloidais e as suspensões. Agora tudo difere com o tamanho da partícula do soluto dispersa no solvente. E quem vai falar mais desse tamanhozinho dessas partículas é o tio Soneca. Aquele lindinho. Traz aqui, tio Soneca. Galera, vamos entender então a diferença entre esses três tipos de dispersões. Porque como nós falamos na aula passada, soluções é o que você enxerga com um único aspecto visual. Mas fiquem atentos a alguns detalhes. Na água salgada que está desenhada aqui, ela é uma solução verdadeira porque as partículas que estão dispersas no solvente, o nosso soluto, o sal, ele é tão pequenininho que se você deixar essa água em repouso, esse sal não vai decantar, ele não vai separar dessa água. Então isso é uma solução verdadeira, porque as partículas que estão dispersas são muito pequenininhas e para separar soluto e solvente é necessário processos físicos. Por exemplo, você evaporar a água para manter o sal. Sem esse processo físico você não consegue separar os dois. Agora, quando você vê uma água de enxurrada, aquela água que vem descendo com uma chuva, que é uma água que carrega barro com ela, que carrega terra, areia com ela, se você olhar bem para ela, parece que tem apenas um aspecto visual. Mas uma análise mais profunda com essa água barrenta, você percebe que tem partículas pequenininhas dispersas que você consegue sim enxergar. Se você olhar num todo, parece ser homogêneo, mas olhando mais especificamente, você percebe aspectos diferentes da água que seria do sólido disperso. Tanto que se você deixar a água barrenta em repouso, você percebe que o barro deposita no fundo e em cima fica água. Isso é uma suspensão, onde tem partículas muito grandes dispersas nesse solvente. Então ele não pode ser classificado nesse caso como solução. Não é uma mistura homogênea. E tem um intermediário. Parece solução quando você olha a olho nu, mas na verdade não é. Eu coloquei o exemplo do leite. O leite, quando você tira lá da tetinha da vaca, você olha para ele, ele está branquinho e parece uma solução. Porém, uma análise profunda, quando você coloca ele em microscópio comum, você consegue perceber que tem gordura dispersa no soro do leite. Essa gordura, ela está dispersa em partículas grandes, mas que a olho nu não consegue ser percebidas. Quando você esquenta esse leite, essa gordura se une e forma o que a gente chama de nata, que é um aspecto visual diferente. Então o aquecimento, ele quebra essa estabilidade das partículas, formando o segundo aspecto visual, a olho nu. Mas ele tem esse segundo aspecto visual que a gente não consegue perceber a olho nu. É possível fazer a separação disso aqui por um ultrafiltro ou por uma centrífuga. Então não é necessário processos físicos para separar. Por isso ele não é classificado como uma solução verdadeira. Essas dispersões que tem partícula de um nanômetro até mil nanômetros dispersas, como leite, como sangue, elas na verdade são chamadas de soluções coloidais. Certo? Não uma solução verdadeira. Para a solução ser verdadeira, as partículas dispersas têm que ser menor do que um nanômetro e ser necessários processos físicos para separação. Então, galerinha, essa foi a nossa aula sobre as dispersões. Espero que vocês tenham entendido os tamanzinhos das partículas. E tomem cuidado, só é uma solução mesmo se as partículas dispersas forem muito pequenininhas, muito pequenininhas, de tal forma que nem em microscópio comum você consegue diferenciar. Então fica ligado que essas são as misturas homogêneas verdadeiras. Isso, as soluções. E se inscreve aí, vai? Se inscreve.